Ih, a Vera Magalhães está insatisfeita. Ela está desesperada, ela está em pânico. É verdade, pé de pano. Isso acontece porque ela quis lacrar pra cima de um especialista, mas levou uma resposta que não agradou nem um pouco ela. Não, please! Sim, pé de pano. Vamos ver aí. Num país assim, tão dependente da vontade do seu governante, em que o governante adota um negacionismo explícito, não se torna inválido o que o senhor falou a respeito da pouca importância do peso da liderança no agravamento da crise? A non-populista presença, mas eu não acho que seria muito diferente, porque as coisas que causaram excesso de mortalidade em um país como o Brasil não eram tão diferentes das coisas que causaram em Peru e em outros países da região. Porém, a América Latina tem uma população relativamente agente. Ela tem uma saúde relativamente baixa, portanto, com bastante co-morbididades. Ela também tem um serviço relativamente weak public health service. E, por isso, foi muito difícil para todos os países latino-americanos lidar com esse novo vírus. E o Brasil não fez, por nada, o pior. Ela foi, na verdade, muito menos afetada do que o Peru. A Vera Magalhães não cansa de passar vergonha. Realmente, Pé de Pano, novamente se acertou em suas análises. E o especialista deu uma resposta que não agradou nem um pouco a Vera Magalhães. Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faça o que o Pé de Pano disse. E aqui estamos fechados com o Capitão Bolsonaro até 2026, né, Pé de Pano? Hashtag fechados com o Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Tamo junto. Forte abraço. Esse ano eu vou, vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço. Capul.